Não descarta a possibilidade de crime personal. Dores fortes pelo corpo, principalmente nas pernas, podem ser comuns entre as crianças. Os pais não devem ficar assustados. Médicos dizem que a dor nas pernas pode fazer parte do crescimento da criança. Neste caso, não é sinal de doença e também não deixa nenhuma sequela. Há três anos, Júlia faz acompanhamento médico para controlar a dor que sente na panturrilha. O tratamento consiste apenas em amenizar um incômodo, já que o quadro foi diagnosticado como dor do crescimento. Problema que atinge as crianças na fase em que os músculos e os membros se desenvolvem. Dói. Dói bastante. E o que faz quando tem essa dor muito forte? Eu falo para minha mãe, ela faz uma massagem e às vezes ela coloca um spray. André, irmão de Júlia, também sofre da dor do crescimento. A mãe ajuda com massagens, o que faz ele não abandonar a bola. Às vezes é forte, às vezes é médio. Uma massagem, uma tapeadinha daqui e dali e está resolvido o assunto, porque não tem, assim, nenhuma causa, nenhum motivo, não tem muita explicação, né? Um terço das crianças sofrem das dores do crescimento. Especialistas ainda não têm uma causa para diagnosticar o problema. Estudos analisam diversas possibilidades. Nos consultórios pediátricos, 25% das crianças chegam com as reclamações que atingem principalmente os membros inferiores, como panturrilha, tornozelo, coxa e joelho. Existem várias especulações, que é do crescimento, que é da musculatura, que é da coluna, mas não se sabe ao certo o que que causa. Eu acredito que é mais relacionada a uma fadiga da musculatura num dia de hiperatividade que dá aquela dor à noite quando a criança está em repouso. As dores do crescimento ocorrem na maioria das vezes entre as crianças que têm 2 e 5 anos de idade. Esse tipo de dor pode aparecer tanto de dia quanto de noite e muitas vezes o estresse muscular, o qual as crianças são submetidas com um número elevado de atividades, pode piorar ainda mais o problema. Estamos acostumados a ver essa dor sem motivo aparente, por isso muitas vezes a gente já percebe que é a dor do crescimento. Ano passado, Rafael começou a apresentar dores nas pernas. Mônica, mãe do garoto, ficou em pânico. Primeiro medo de uma doença grave, depois falta de conhecimento. Doía muito. Doía como eu ia para a escola algumas vezes e doía como eu ia dormir. Eu resolvi levar no médico porque eu achei que pudesse ter algum problema, sei lá, sério, de osso, né? Você tá mais tranquilo? Sim, agora a gente tá, porque a gente sabe que é uma dor que faz parte, né? Ele até cresceu bastante de lá pra cá, chegou a crescer uns 4 centímetros, né? Gabriela também sofreu. Foram noites sem dormir e receio até de pisar no chão. Carla procurou vários especialistas, quis entender o problema. Esta parte do calcanhar está em formação e no caso dela está rompido aqui, por este motivo que ela sente a forte dor no pé, no andar. Já fui em dois especialistas pra ver se realmente é isto mesmo e ambos me confirmaram. Depois que eu pus o tênis como antecedor, ele já tá um pouco melhor. Não é bem uma doença, mas sim um problema da criança sadia. Não deve fazer com que a criança se sinta doente, porque ela não tá doente e que não vai trazer nenhuma consequência pra criança. Ela é normal. Um clube de Goiás preserva as raízes da música brasileira, Jamila.